Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alto Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o programa de fidelidade Livelo. É um bom programa? Livelo realmente tem estratégias legais para você ter o programa e poder transferir com benefícios ou fazer algumas jogadas estratégicas com a Livelo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Para começar, deixa eu explicar para vocês sobre o programa da Livelo. Como vocês sabem, aqui no canal sempre eu digo para vocês que existem dois pilares importantes de programa de fidelidade, né? Um deles é a Livelo. E a Livelo, para que você entenda um pouquinho, existe a possibilidade de você fazer jogadas estratégicas usando a Livelo como seu parceiro para poder transferir os seus pontos para outros parceiros. Até mesmo usando o shopping da Livelo para ganhar muitas milhas. Então, nessa gestão de 2024, nós vamos entender um pouquinho com vocês sobre o programa da Livelo, para que vocês também tenham esse conhecimento sobre um dos melhores programas de fidelidade do Brasil, tá certo? Recentemente, a Livelo tirou o benefício dos clientes que tinham a possibilidade de transferir os pontos da TAP Miles Go, da Livelo para a TAP, né? Então, era comum você poder transferir pontos da Livelo para a TAP com as jogadas estratégicas de um por um, né? E comprar milhas da Livelo a um preço muito menor e jogar para a TAP com um preço muito melhor também. Então, as pessoas usavam, os clientes compravam milhas da Livelo ao preço que a Livelo mandava com 55% de desconto e tinha aquelas jogadas que também você poderia fazer transferindo da Livelo para a TAP a um preço inferior a R$30,90. Então, era muito comum você fazer jogadas estratégicas jogando para a TAP usando a Livelo. E aí, o que aconteceu? A Livelo tirou a TAP fora do jogo, então, ficou esses parceiros que eu vou mostrar para vocês agora. Latam, PES, um por um. Azul, Fidelidade, um por um. Smiles, um por um. Air France, três e meio por um. United, quatro pontos por um. Aeroméxico, três e meio por um. Brittany's, três e meio por um. Iberia, três e meio por um. Etihad, três e meio por um. Connect Miles, três pontos por um. Em Hotéis, IHG Rewards, dois pontos por um. Aqui, no caso, era um por um. AuaCore, três e meio por um. Programa de pontos, Dots, um por um. Sands, um por um. E Coopera, um por um. Pronto. Esses são os parceiros que você pode transferir da Livelo para fazer jogadas estratégicas com esses parceiros. Quem é cliente Centurion do Bradesco pode transferir, continuar transferindo um por um para a TAP. Então, cliente de Bradesco, Centurion, pode transferir um por um com a TAP. Continua do mesmo jeito, só clientes da Livelo que tinham essa possibilidade e não tem mais. Você também pode assinar o clube de fidelidade da Livelo. Assinando o clube de fidelidade da Livelo, você vai ganhar pontos ao assinar o clube. Você pode escolher o clube mais básico ou até o clube mais top e ganhar milhas todo mês e também ganhar desconto na compra de milhas sendo cliente fidelidade da Livelo. Então, são os benefícios que você teria assinando o clube da Livelo. Assinando o clube mínimo, por exemplo, sempre você vai receber informações em primeira mão e também participar de promoções que, sendo cliente de Livelo, tem mais vantagem. Então, é interessante, caso você se identifique com a Livelo, assinar o clube da Livelo. A Livelo, além de ser um programa de pontos que você pode ganhar ali, você também pode comprar no shopping, entre hotéis, passagens aéreas, entre outros parceiros, com a Livelo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns benefícios que você tem junto ao shopping da Livelo. Veja. Quando você clica em juntar, vai abrir para você a possibilidade de você clicar em produtos, compre e pontue, turbo Livelo, nota fiscal, clube Livelo, compre pontos, viagens, instituições financeiras. Então, só para que você tenha o conhecimento de quem são os parceiros da Livelo que você pode transferir os pontos. Então, no caso, hoje, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Bradesco Seguros, o Bradesco Bank, o Membership Rewards, Diju, Banese, Banco Bari, Next, BTG Pactual, C6 Bank, XP, BV, Banco Nordeste, Copperfort, Sis Prime, EFI, Banco Pan, Banestes, Unicred, Banco Industrial do Brasil, Bibi, Genial. Esses são os parceiros que você pode transferir para a Livelo, tá? Então, essas instituições, você transfere os pontos diretamente para a Livelo, tá? Então, todos esses parceiros são parceiros, hoje, atualmente, da Livelo. No caso, usar os pontos, você pode transferir para os parceiros que eu expliquei para vocês. Você também pode vender os pontos por milhas, você também pode vender seus pontos por cash, feedback na sua conta corrente, comprar produtos e ganhar pontos na promoção dentro do shopping da Livelo, fazer compras com passagens aéreas, com pontos e dinheiro. Tem aí os parceiros da Livelo, como, por exemplo, pagar suas compras usando a Livelo em parcerias com Stickers, Amazon, Bradesco Seguros, tá? Você tem também a opção de comprar gift cards, né? através do shopping Livelo. Essas são algumas das possibilidades que você teria como ganhar pontos com a Livelo, tá? Então, é um mundo de vantagem. Dentro do shopping Livelo, você pode, por exemplo, comprar produtos de pet shop, comprar produtos de mercado, comprar produtos de cama, mesa e banho, tapetes e cortina, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo isso você pode comprar no shopping Livelo e ganhar pontos com a Livelo. Sempre é bom você ficar atento com aquelas promoções que sempre está divulgando, olha, compre no shopping, na loja X e a cada R$1,15 pontos, a cada R$1,10 pontos, a cada R$1,7 pontos, a cada R$1,5 pontos. Então, ou seja, quanto maior for a pontuação na jogada de compra de produtos no shopping, maior a quantidade de milhas que você vai ter dentro do shopping Livelo. O legal da Livelo é que você tem, como eu mostrei para vocês no início, a possibilidade de fazer uma jogada estratégica usando a parceria de transferências, ou seja, imagina assim uma promoção da Livelo com a Smiles. Transfira os pontos da Livelo para a Smiles e ganha até 100% de bônus, ou seja, aqueles pontos que você transferiu para a Smiles, você vai ganhar 100%. Outra jogada estratégica bem legal é assim, às vezes você não sabe disso, porque você não tem esse conhecimento, vai saber aqui agora, existem algumas promoções, por exemplo, coopera juntamente com o parceiro Smiles ou com o parceiro Azul. E aí eles falam, transfira os pontos do coopera para a Smiles com até 100% de bônus. Transfira os pontos do coopera para a Azul com até 110%, até 100% de bônus. Só que seus pontos estão na Livelo. Só que, olha que interessante, você pode pegar os pontos que estão na Livelo, transferir para a coopera na jogada de um por um, ou seja, não tem custo nenhum para você, e da coopera você transfere para o parceiro que está lançando essa promoção, como aconteceu recentemente com a Azul, coopera e Azul até 100%. Então, quem fez essa jogada, de tirar da Livelo, jogar para a coopera, do coopera para a Azul, você ganhou até o dobro de pontos que você tinha. Então, muitos membros do canal inclusive participaram dessa promoção. Outra jogada estratégica que você também pode fazer aqui, que é bem interessante, seria o programa All A Core, 3,5 por um. A cada 3,5 milhas Livelo vale um ponto na A Core. E a A Core é o programa de fidelidade de hotéis, então, acaba sendo interessante quem participa do clube de fidelidade da A Core, Segmentor, ganhar mais benefícios mandando um ponto da Livelo para lá com a jogada estratégica também de 10% e 20% a mais de pontos quando assim isso estiver acontecendo. É bem interessante essa jogada também. Outra promoção também que é interessante aqui ficar atento é a Connect Miles da Copa Airlines. Você pode transferir os pontos da Livelo 3 e 3 por 1 e ficar atento aquelas promoções de jogadas estratégicas com a Copa. E na Copa é possível na Connect Miles você emitir passagens para usar aqui no Brasil, por exemplo, você vai no site da Copa e procura por São Paulo para Florianópolis e você vai ver as parceiras que podem acontecer dentro do site da Copa. Então, é comum você poder conseguir por exemplo, voar com a Azul emitindo pontos pela Copa voando com a Azul. Então, nesse caso, é interessante de última hora, né? Você tinha pontos da Livelo, mandou para a Copa e aí surgiu uma promoção por exemplo, 12 mil pontos para viajar para Florianópolis de última hora. Então, acaba como se fosse uma tabela fixa para você poder viajar barato com a Copa Connect Miles, tá? Outra jogada também é você também transferir para a Copa com 3 por 1 e pegar uma promoção de uma executiva voando para o Panamá do Panamá fazer outros destinos com a Copa. Também interessante para quem tem milhas da Livelo, tá? Avios da Iberia eu não acho tão interessante porque na esfera você pode mandar para a Iberia com 2 pontos por 1. Então, aqui na Livelo é 3,5 por 1. Eu não acho interessante a Iberia com a Livelo. Eu acho interessante com a esfera para a Iberia, tá? A Brittany's Air Race também é possível 3,5 pontos por 1 para você viajar de executivas e outros destinos com a parceira da Brittany's, tá? A Aeroméxico também 3,5 por 1 também muitas parceiras para você poder fazer a Fly Blue a Air France também com parceiras. Então, é interessante você caso encontre uma executiva e tem milha sobrando você acha legal fazer uma jogada estratégica mandando para lá e você viu que realmente é interessante tenha essa possibilidade para vocês pela Livelo também, tá? Resumindo para vocês o Shopping Livelo o programa de utilidade Livelo é muito interessante muitos hoje seguidores muitos membros trabalham com os dois programas, né? Esfera e Livelo eu vou falar no próximo vídeo da Esfera mas nesse primeiro momento da Livelo eu acho assim que a Livelo é um programa muito interessante para quem usa essas estratégias de viajar de executiva viajar antigamente podia fazer catap era interessantíssimo para quem era cliente da Livelo é agora só cliente Centurion que pode fazer todas as jogadas estratégicas que você faz com a Livelo é muito importante porque você pode comprar produtos ganhar milhas assinar o clube ganhar milhas é jogar esses pontos para os parceiros ganhando mais milhas e também fazendo jogadas estratégicas para viajar de executiva com as parceiras da Livelo então de antemão você tem um programa de fidelidade muito interessante bom demais agora cabe você entender se para você esses parceiros que a Livelo tem é interessante para você ou se para você apenas Latam Azul Smiles é o que você mais joga é interessante aí no caso é bom ser interessante você assistir um outro vídeo que eu vou postar referente a esfera para você acompanhar também essa jogada estratégica que eu vou mostrar o legal da Livelo é que você pode comprar milhas que eles sempre fazem com até 55% de desconto comprando milhas da Livelo o custo é R$70 e eles vendem com 55% de desconto e também existe aquela possibilidade de jogar a transferência no carrinho você pode fazer a transferência para o parceiro jogando para o carrinho comprando o valor em dinheiro as milhas e uma quantidade mínima de milhas para poder complementar a sua compra de milhas mais barato que 55% que a Livelo acaba fazendo então geralmente sai por R$30,90 por R$29,90 o milheiro nessas jogadas estratégicas então nós temos um programa de fidelidade maravilhoso que é a Livelo que é interessantíssimo você ter ou pelo menos ter o conhecimento que tem esse programa de fidelidade para você participar e trabalhar suas milhas eu expliquei para vocês quais são os bancos que emitem no caso as jogadas com a Livelo e mostrei para vocês os parceiros da Livelo de instituições financeiras e programa de fidelidade pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraço então Thiago dos Santos um grande abraço Marina Silva um grande abraço Gleice Cristina um grande abraço e Edna Jacinto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto